Manda o link lá no grupo. Estamos chegando galera! Opa, entrou um mosquito aqui gente. É, acho que está um encontro abençoado hoje Guilherme. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro que não foi ontem, porque era feriado, muitos dentistas pediram para a gente trazer hoje, porque tinha um encontro com a família, alguma outra coisa. Mas hoje saiu, saiu a tão esperada aula como transformar seguidor em paciente particular. E eu dei esse tema aqui porque tem muita gente que acha que seguidor vai se materializar na sua clínica e vai se transformar num paciente particular assim ó. Então tem muita gente que pensa que precisa também de seguidor para ter paciente particular. E na verdade você não precisa ter nenhum seguidor para ter paciente particular. As coisas vão acontecendo naturalmente. O teu seguidor vai aumentando de maneira natural ou exponencial quando você faz anúncio. O que não dá para acontecer mais é ficar parado sem participar do melhor movimento da história da odontologia. É isso que está acontecendo hoje. Muitos dentistas estão vivendo o melhor momento da história da odontologia. O melhor momento da história das suas clínicas. Mas sem se apegar a isso aqui gente. Sem se apegar a seguidor. Porque seguidor não é definitivamente um paciente particular seu. Então nem um ao contrário. Nem um paciente particular necessariamente é um seguidor. E é por isso que a galera que está lá no gorro branco já sabe disso. E já começou a construir a sua marca na internet. Já começou a construir a sua autoridade dentro da internet. E é nisso que a gente acredita. Que um bom posicionamento na internet você consegue ter bons resultados. Você consegue ter seus pacientes particulares. Mesmo que com poucos seguidores. É isso que eu vejo. Dentistas que começaram páginas do zero. Definitivamente do zero. Com os seus pacientes particulares. É isso que eu estou vendo lá dentro do meu grupo. É isso que eu vejo os dentistas. É ter os seus pacientes particulares. Iniciando os seus pacientes particulares dentro da clínica. Bom. O que eu digo aqui dentro? Eu não estou vendo que o Guilherme está mexendo um monte de coisa. O que você quer fazer? Então passa para cá. Passa logo. Quer passar aqui? Vocês não tem noção do jeito que o Guilherme fica aqui, gente. Passa em 500 lugares. Vai para lá. Vai para cá. E a gente não concentra na aula. Mas daqui a pouco ele senta lá e a gente consegue concentrar. Posso ir? Está liberado? Tá? Então vamos embora. Então eu vou falar para você. Como transformar um seguidor que não é seu paciente particular. Até que ele se torne um. E existem vários processos que você precisa entender. até que ele se torne um. Guilherme, será que eu consigo mostrar aqui? É aqui, né? Isso. Aí eu venho, faço isso. Isso. Nossa, Guilherme do céu. Então como é que eu transformo um paciente de seguidor particular até que ele se torne um? O que eu quero mostrar para vocês? Existe uma coisa dentro da odontologia chamada funil de venda. Que todo dentista precisa saber o que é isso. Essa aqui é a nossa quarta aula, onde eu detalho para vocês todas as etapas do funil de venda. Lógico, quem está lá no gorro branco já sabe como funciona o funil de venda. A maneira que eu acredito funcionar um funil de venda na odontologia. O que eu vou fazer aqui hoje é trazer uma ideia para vocês. Trazer uma noção do que a gente entrega lá dentro do nosso método para vocês. Então o que é um funil de venda? Aqui existe os teus pacientes. Vou desenhar aqui, Guilherme. O que você achou? Ficou bonito ou não? Está bonito. Está bonito. Aqui estão os seus pacientes, certo? Tudo isso de paciente sedento pelo seu tratamento. Depois aqui embaixo existem várias etapas que o teu paciente passa até virar um cliente teu. Então existem as etapas dele te conhecer, gente. Dele saber exatamente quem é você. Então existe a etapa dele ter o primeiro contato com você. Está aqui. Quando ele vira um contato seu. Ou seja, cara, fiz uma postagem. Esse paciente aqui, ele tem dores. Ele tem desejos em relação ao tratamento. Você precisa saber quais são essas dores. Você precisa saber quais são esses desejos do paciente. Porque aí dá para você ir direto nisso durante as suas postagens. Agora eu vejo um monte de postagem sem sal, sem açúcar. Aonde tanto faz ou tanto fez aquela postagem se conectar ou não com o paciente. Você está ali para cumprir tabela. Tem muito dentista que está cumprindo tabela na internet. Essa é uma postagem para nós, Guilherme. Tem dentista que está cumprindo tabela na internet. Então o teu paciente tem o primeiro contato. Agora imagina naquela festa da faculdade. Nós que somos dentistas, né? Antes de ir para a festa da faculdade, pô, eu passava um perfume, né, Guilherme? Passava um gel no cabelo, né? Dá uma tapeada na lata. Dá uma tapeada na lata para ir lá. Não estou falando que você tem que fazer isso. Mas eu estou falando que eu me preparava para poder ir conhecer as pessoas. Para eu poder me relacionar com as pessoas. Eu não chegava de qualquer jeito lá na hora da festa da faculdade para eu conhecer uma outra pessoa, para eu fazer novas amizades. Então esse primeiro contato é necessário que você, que o paciente entre na tua rede social e que ele saiba exatamente quem é você, qual o problema que você pode resolver dele, qual é o teu posicionamento em relação à dor dele. Tudo isso ele tem que saber. E eu vou falar hoje como que você faz isso. Bom, existe um segundo ponto aqui que pouco dentista se atenta. Depois que ele se torna um contato, depois que ele te conheceu, ele vai cair aonde? Ele vai cair lá na tua secretária. Ou seja, hoje a gente deu a tarde inteira treinamento para a secretária aqui junto com os dentistas. Quanto que está a tua conversão de contato em comparecimento? Ou seja, quanto que você está investindo na tua secretária em deixar ela preparada para converter esses leads? Tem 300 mil secretárias respondendo a mesma coisa. Olha, precisa agendar uma avaliação. Dentista não pode passar o preço. O que você está fazendo de diferente para convencer, para convidar o seu paciente a ir fazer uma avaliação na tua clínica? Porque essa é a única coisa da tua secretária. Comparecimento. É a única coisa que ela tem que fazer na tua clínica. É fazer os pacientes comparecerem. Bom, depois que o teu paciente já te conheceu, já entrou em contato com a tua secretária, existe uma terceira etapa. Que é a etapa da avaliação. Quanto que vocês dentistas, nós dentistas, nos dedicamos a aprender uma boa avaliação? Quanto que a gente se dedicou a fazer realmente uma avaliação que converte um paciente, um seguidor e um paciente particular? E daí depois, no final ainda, eu posso fazer até os resgates aqui. E aí esses pacientes vão virar meus clientes. O que acontece nesse funil aqui? Tem muito dentista que está vindo daqui para cá. Esquece dessas outras etapas do funil. E acha que o Facebook, que o Instagram não funciona. Quando, na verdade, o que não funciona é o teu conhecimento em relação à ferramenta. É o quanto você se aprofundou no conhecimento. E por isso, lá no gorro branco, a gente dá toda essa base para o dentista. Poder ter esse conhecimento. Porque como que a gente aprende na faculdade? Primeiro a gente aprende os princípios. Depois a gente aprende as ferramentas. A gente aprende a cureta de Grace. Ou você chega na faculdade lá, já senta e vai atender teu primeiro paciente. Não! Você primeiro aprende os princípios. Histologia, periodontia. Você aprende tudo isso. Daí depois você vai aprender o que é uma cureta de Grace. Depois você vai aprender o que é um Oxiótomo. Depois você vai aprender o que é um alicate de orto. Depois você vai aprender o que é... Deixa eu lembrar de outro instrumental. Sei lá. Um afastador de língua. Uma Renan. Coisa de buco maxilo, né? Para depois você sentar e atender o seu primeiro paciente. Você não aprende o que é um Apex. O que é uma alavanca em T. Depois que você fez a sua primeira extração. Tudo isso você aprende antes. E por que que na hora de você utilizar a ferramenta que traz os seus pacientes particulares, você não estuda? Você não aprende quais são os princípios da ferramenta. É isso que a gente ensina lá no Gorro Branco. É isso que a gente faz lá no Gorro Branco. Então você quer participar da próxima turma do Gorro Branco? Clica no link do Apex aí que o Guilherme está mandando para quem está no YouTube. É lá que você vai entrar e vai falar com o Neto. O Neto vai ver o teu próximo passo. E vai fazer com que você dê esse próximo passo para que você possa participar da nossa próxima turma. Só falar com o Neto. Ele vai ver o que ele faz para você. Beleza? Bom, beleza Matheus. Eu entendi o que é um funil de venda na odontologia. Mas eu nem tenho esse primeiro contato do paciente. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Fechado? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Pronto. Pronto. Aí. Tá bom. Aí. Jogo para cá. Fechou? Então como é que eu tiro o meu paciente de seguidor e transformo ele num paciente particular? E tiro isso aqui. Vou tirar essa palavra aqui. Qual palavra? Não. A gente vai tirar ela daqui. Seguidor é paciente particular. Eu vou falar para você como que você pode transformar esse seguidor em paciente particular. Vamos lá. O que acontece com muitos dentistas? Muitos dentistas simplesmente não postam nada. Desacreditam da ferramenta. Falam que o Instagram não funciona. É igual um dentista chegar para mim e falar. Ah, a BIOS não funciona. Sem nunca ter feito enxerto com BIOS. Ah, eu não acredito em implante. Mas quantos implantes você fez? Nenhum. Falei, cara, no dia que você fizer, você vai poder falar se você acredita ou não. Então, não postar nada já é corroborar com os canibais da odontologia. Porque eles estão postando todos os dias. Então, você precisa começar a se posicionar na internet. Segundo, muitos postam sem objetivo. Muitos dentistas estão aqui, vão lá e fazem uma postagem sem nem saber para que é aquela postagem. Existem postagens que a gente faz para compartilhamento. Existem postagens que a gente faz para salvamento. Por exemplo, se eu posto sobre um conteúdo. Qual o passo a passo do implante dentário? Esse é um conteúdo que eu espero a métrica mais de salvamento. Agora, se eu posto a história de um paciente, eu espero mais curtida. Então, cada postagem que eu vou fazer na minha clínica, nas minhas redes sociais, ela tem um objetivo diferente. Muitos postam copiando os colegas. E daí, quando você copia um colega, o que acontece na tua clínica? Você não vai acreditar, Guilherme? Vem paciente querendo saber o preço. Sério? Sério, cara. E aí, os dentistas falam, internet só traz paciente querendo saber o preço. Eles fizeram uma publicação. É? Não. Não fizeram. Eles foram lá e pegaram um post pronto. Deixa eu deixar minha água aqui. Posso falar de prazo? Hã? Mike é tudo? Mike é tudo? Então, olha lá. Muitos estão copiando os colegas. Muitos copiam os canibais da odontologia. Copiam uma agência. Copiam franquia. Copia de gestor. Pega de banco de imagem. E aí, fica reclamando que só vem o paciente perguntar preço. Não faz sentido. Porque não faz sentir no teu paciente. Muitos estão preparando o paciente para o concorrente. Isso aqui eu adoro. Tem muito dentista, cara, que posta também tanto conteúdo, que o paciente fica sabendo de tudo na internet, na rede social dele. E aí, quando vai procurar um tratamento, vai procurar um canibal. Porque ele vai atrás do preço. Porque todo o conhecimento ele já conseguiu na tua rede social. Então, entender essa estratégia, para que serve o feed, para que serve o reels, para que serve o IGTV, para que serve os stories. Para que cada uma dessas mídias, a gente tem um porquê de utilizá-la. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, não postar nada, você já está ajudando os dentistas a se ferrarem. Muitos postam sem objetivo, muitos postam copiando, muitos postam preparando para o concorrente. Beleza, Matheus, eu entendi. Mas então, o que eu faço, cara? Você está falando um monte de coisa que eu não posto. Mas realmente, qual é a solução para essas postagens? Vamos lá, que eu vou falar sobre isso com vocês. E hoje eu queria começar falando pela principal ferramenta que o Instagram dá. Lembra que eu desenhei o funil de venda? Para eu transformar alguém que não me conhece em alguém que eu conheço, que me conheça, eu preciso cuidar do meu feed. E lá dentro do Gorro Branco eu dou várias postagens, vários modelos de postagem que vocês podem fazer, que vocês podem atrair o seu paciente particular. E hoje eu trouxe alguns exemplos, um pedacinho para vocês aqui. Então o feed, o que é o feed, gente? É quando a gente abre o Instagram e rola o feed, é aquele monte de notícia, de foto que a gente vê lá. Isso é o feed. Então o feed, gente, ele é igual a crescimento. É o feed de notícias que faz você crescer as suas redes sociais. Essa é a parte que mais faz crescer o seu Instagram. Se você tiver um bom feed, você vai crescer ele de uma maneira muito mais rápida. Bom, e o que é o feed? A gente tem que entender que o feed, ele é como se funcionasse como a capa do livro do nosso Instagram. Ele tem um tempo de duração de engajamento de 24 horas. Mas toda vez que uma pessoa entrar no seu Instagram, o primeiro contato que ele vai ter com a tua marca é o teu feed. Matheus, eu preciso ter um feed bonito, organizado, com cores selecionadas por, sei lá, por caras que tem um olho de cada cor? Não, cara. Você precisa só ter um feed que diz para que veio. Você precisa ter um feed que dê a tua identidade, do que você acredita. Então eu vejo que muitos dentistas que são especialistas em implante, por exemplo, acabam postando ortodontia, acabam postando limpeza, acabam postando várias coisas. O feed, basicamente, o que você tem que responder é pelo qual, como você quer ser reconhecido na tua profissão. Essa postagem que eu vou fazer hoje, ela tem a minha cara? Ela tem a ver com aquilo que eu acredito na minha odontologia? Sim ou não? Se a resposta for não, não faça essa postagem. Porque o feed é a capa do teu livro todos os dias. Ele permanece sempre que alguém visitar o teu perfil, gente. Então não dá para brincar com o feed de notícia. E ele é um conteúdo, olha lá o que eu pus. Agora já dá para eu falar com vocês a respeito de funil. Ele é um conteúdo mais de topo e mais de meio de funil. O que é isso dentro da odontologia? Topo de funil é alguém que nunca te viu. Então vamos supor que na tua cidade nunca se falou de implante. E eu chego lá e fico falando, você quer fazer implante? Você quer fazer implante? Mas a pessoa nem sabe o que é um implante. Nem por que ela precisa fazer um implante. Então eu posso fazer conteúdos mais de topo de funil no meu feed. O que é isso? Eu posso falar a solução para quem perdeu um dente. A solução para quem perdeu todos os dentes. Você tem os dentes mole? Isso é um conteúdo de topo de funil. Agora eu chegar e falar, quer fazer um tratamento de protocolo? Isso é fundo de funil. Não dá para eu fazer no feed. Porque não é aqui que a pessoa toma uma decisão sobre você. Bom, lá no meio de funil. O que é o meio de funil? Quantos implantes são necessários para fazer um protocolo? Esse é um conteúdo mais de meio de funil. Quantos implantes são necessários para eu fixar a minha dentadura? É um conteúdo que está de meio para topo. Então, quando eu faço as minhas postagens, eu preciso entender aonde eu quero estar dentro do meu funil. Qual é o objetivo daquela postagem? E tudo isso eu mostro detalhadamente dentro do Gorro Branco. Se você quer participar da próxima turma do Gorro Branco, clica aí e fala com o Neto. Que o Neto vai te falar como você pode participar da próxima turma do Gorro Branco. Fechado? E quais são as cinco objeções que eu tenho para eu quebrar dentro do meu feed de notícia? Normalmente, por que as pessoas não fazem postagens que tragam um resultado para elas? Porque elas não quebram uma dessas cinco objeções universais. Todo paciente que chega lá dentro do teu feed, ele tem essas cinco perguntas. Será que esse tratamento é para mim? Olha aqui. Será que isso é para mim? Será que isso é para mim agora? Eu vou me ferrar se eu comprar isso? Eu confio em quem está me vendendo? E por que está tão barato esse tratamento? Então, eu preciso fazer uma postagem que quebre essa objeção. Isso é para mim. Como é que eu faço uma postagem disso? É para mim, Matheus? Vamos supor que eu poste uma foto com o paciente e escreva lá. Muitos pacientes não acreditam que o tratamento de implantes é para ele. Mas olha o que a dona Maria disse no final do tratamento. E eu estou quebrando a objeção, isso é para mim. Como é que eu quebro a objeção, isso é para mim agora? Ela achou que poderia esperar mais 30 dias. Mas quando viu o resultado, se perguntou. Por que que não comecei antes? Ou seja, eu estou fazendo uma postagem sobre um produto que eu quero vender para um paciente que eu sei a dor e eu estou quebrando uma objeção. É uma postagem relevante para o meu paciente. Agora as outras três eu não vou falar não, né Guilherme? Não. Não, porque daí já é demais, né? Aí é demais. Mas tem quatro objeções que são da odontologia. Quais são as quatro objeções da odontologia? São as objeções específicas da nossa área. Inclusive hoje eu estava falando com os alunos sobre isso. Quais são essas objeções, gente? Primeira delas, campeã de vendas aqui, ó. A objeção dinheiro. Todo dia você precisa fazer uma postagem quebrando a objeção dinheiro. Porque a barreira de entrada da maioria dos pacientes, eles acham que é dinheiro. Mas na verdade é uma das cinco lá atrás que eu te mostrei. Então tem que se falar de dinheiro. Não de maneira explícita. Mas falando de maneira colocada. Ela também achou que não conseguia. Eu preciso quebrar a objeção. Medo. Porque infelizmente muitos pacientes não fazem o tratamento por medo. Então se você faz sedação consciente. Se você faz um tratamento humanizado nos teus pacientes. Quando um paciente está sentado na tua sala de avaliação e fala assim. Doutor, eu queria fazer muito meu tratamento. Mas eu tenho medo. Como você responde esse paciente. A maneira como você responde esse paciente é um conteúdo que tem que estar no teu feed. Porque quem tem medo de fazer orto. Vai lá, entra no teu feed e tem um vídeo lá explicando. Você tem medo de fazer orto? E daí no vídeo você está falando. Olha, não precisa ter medo. Porque aqui a gente faz assim. Aqui a gente faz assado. Aqui a gente utiliza um aparelho. Assim, assim, assado. Entende como tudo se conecta? Agora tem gente que faz postagem aleatória. Por isso que lá no Gorro Branco a gente não faz uma postagem que não tem um objetivo. Porque se não, o que vai acontecer aí? Guilherme, eu vou me conectar com pessoas que eu não quero atender. Que não são as pessoas que eu quero que se tornem os meus clientes. Então, se eu errei no primeiro contato, não adianta eu brigar com a minha secretária. E depois não adianta eu reclamar na minha avaliação. Vão vir pacientes errados. Então, sim, preciso fazer postagens que quebram a objeção de dinheiro. Preciso fazer as postagens que quebram a objeção medo. É a objeção tempo. Eu não tenho tempo de ir aí. Como que você responde a essa objeção? Ou esse tratamento vai demorar demais? Mas, a objeção tempo é uma objeção da odontologia. E a objeção distância. Principalmente em cidades maiores. Hoje a gente fez uma dinâmica à tarde que eu fiquei com dó também no dentista. Sim, gente. A gente faz dinâmicas de ligações de como responder, de como não responder. E a secretária era tão boa, ela fez tão bem o paciente que ficou muito claro ali como é difícil quebrar a objeção distância quando o teu paciente está no telefone. Por isso que a gente precisa trabalhar a objeção distância antes. Como? Com postagem. Se você está numa cidade, por exemplo, o Daniel é da onde mesmo? Não é Jururáia, não. É? É. Jururáia, que é uma cidade que tem 20 cidades em volta. Quando eu for fazer mídia para esse dentista, a gente precisa mostrar que o paciente que está a 20, 30, 40, 50 quilômetros veio nessa clínica. Como? Pega um depoimento de um paciente daquela cidade. E aí imagina que ligou um paciente de Jururáia, mas o cara está em Jururáia, mas ele é de uma cidade de 50 quilômetros lá que chama Jurcena. E daí o cara de Jurcena veio fazer um tratamento em Jururáia. E quando liga um paciente de Jururáia, fala, mas é longe Jururáia, fala, olha, eu vou te mandar um vídeo do paciente José e de Jurcena, nossa senhora, que fez um tratamento com a gente em Jururáia. E daí ele acredita o quê? O que esse cara acredita? Ele acredita nisso aqui, gente. Isso é pra mim. Então eu estou combinando uma objeção específica, que é distância, e quebrando uma objeção, isso é pra mim. Cara, é postagem vencedora. Isso aí não tem como não se conectar com o teu paciente. Por quê? Porque você pensou nele. Porque você se preocupou com ele. Você se preocupou com as dores. Você se preocupou... Cadê? Não. Opa, deixa eu voltar aqui. Apertei um monte de botão errado. Você se preocupou com as dores. Você se preocupou com os desejos dele. E é isso que a gente faz aqui dentro do gorro branco, aqui dentro da metodologia em 95D. Mas eu vou fazer mais por você. Eu vou trazer exemplos de postagem que estão funcionando hoje. Exemplos de postagem que eu dou lá no gorro branco. 200, 300 postagens que já deram retorno. Aqui eu trouxe três. Foto de paciente contando a história. Olha, essa é a dona Maria. Não é só a foto que é linda, mas a história dela também. A Maria estava com a dentição bem comprometida, tal, tal, tal. E conta a história da dona Maria e pelo que ela passou. Então, foto de paciente real. Comparte história real. Isso funciona, gente. Vídeo de dentista explicando o tratamento. Ou seja, estou lá explicando. Matando qual objeção aqui? Deixa eu voltar aqui. Espera aí, Grêmio. Por que ele não está aí? Aí. Fecha aqui. Está vendo? Não sei porquê. Deixa eu voltar para cá. Estou me perdendo esse trem aqui. Bom, vídeo de dentista explicando o tratamento. Faça a sua cirurgia dormindo. Olha aqui como é que eu estou falando, quebrando. Qual objeção? De quem tem medo de fazer seu tratamento, gente. Paciente que tem medo, ele vai olhar aqui e falar. Caramba, cirurgia dormindo? Eu posso fazer isso? Fazer seus implantes dormindo seria um sonho? E eu vou explicar como que eu trato os pacientes que têm medo na minha clínica. E um terceiro exemplo que eu trouxe para vocês, uma vídeo de paciente quebrando a objeção. Olha lá. Implante dentário é muito caro? Então, no vídeo, ela explica como que é o implante dentário. Se foi caro, se coube no bolso dela. Talvez tenha sido isso que você ouviu a vida toda. Talvez você nunca nem chegou a visitar um dentista. Talvez você ache que vai ser impossível. Talvez o implante dentário é um tratamento para pessoas com muito dinheiro. Não é isso que os pacientes aqui na minha clínica falam. Não é isso que acontece aqui na nossa clínica. Então, eu mostro que é possível para outros pacientes também. Assim como é possível para você ter acesso a essas postagens lá dentro do gorro branco. Porque é isso que a gente ensina lá dentro do gorro branco. E o que é o gorro branco, gente? Ele faz parte da metodologia em 9.5D. Que são nove indicadores e cinco dimensões. Qual é a primeira dimensão? É a dimensão do coração. É onde a gente decide a direção da tua clínica. A segunda dimensão é a parte da cabeça. Que é a parte diretiva. E aqui eu estou falando sobre a metodologia em 9.5D. Depois eu tenho a terceira dimensão. Que é a parte comercial. Onde a gente trabalha número de contatos. Número de avaliações. E número de fechamentos. Tiquete médio. Na quarta dimensão a gente trabalha o número de pacientes finalizados. Lá na quinta dimensão a gente trabalha a parte financeira. Custo com dentista, com funcionário, com laboratório. Que foi o encontro que a gente teve hoje. Então, o gorro branco, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar os teus números de contato. Vai fazer tocar o teu telefone, teu whatsapp. Chegar mensagens de paciente que deseje a sua odontologia. É isso que a gente faz lá dentro do gorro branco. Depois do gorro branco, a gente tem o gorro amarelo. Onde a gente aumenta o número de contatos. Aumenta o número de avaliações. Aumenta o número de fechamentos. E aumenta o ticket médio. Que é quanto um paciente gasta em média na tua clínica. Depois, a gente vai para o gorro verde. Onde a gente trabalha toda a parte de gestão da clínica. No gorro marrom é onde a gente trabalha o número de pacientes finalizados. Hoje o Joanes deu uma aula completa lá sobre a ortodontia digital. Foi sensacional. E o gorro preto, que é o nosso grupo de mastermind. Mas todo mundo começa aonde? Lá no gorro branco, gente. Que é o nosso vestibular. Tanto para vocês, quanto para a gente. Quem participa do gorro branco tem acesso a estratégias de como ter os seus pacientes particulares todos os dias. É isso que a gente divide lá no gorro branco. E a nossa próxima turma começa agora. Dia 1º de dezembro. Então você vai querer ter o teu final de ano como? Igual aos 11 meses do ano? Ou você vai querer ter o teu dezembro o melhor mês da sua história? Se a resposta for o melhor mês da sua história, eu tenho compromisso de fazer esse o melhor mês da tua vida. Manda uma mensagem para o Neto que ele vai entrar em contato com você. Fechado? Beleza? Vamos nessa? Vamos lá falar com o Neto. Ver quem vai fazer parte da próxima turma. Quem vai conseguir. Quem vai conseguir. Gente, um grande abraço e eu espero vocês. Valeu! Tchau!